Hoje o Saúde Fé vai falar sobre proteínas de origem animal, vegetal e inclusive sintéticas. As proteínas fazem parte do nosso dia a dia e compõem o cardápio diário de milhões de pessoas. Elas são extremamente importantes para os seres vivos, sendo, por exemplo, as responsáveis por formar mais de 50% da massa seca de grandes partes de nossas células. Mas você sabe quais os alimentos são ricos em proteínas? O quanto devemos consumi-los diariamente? Então, para conversar conosco sobre esse assunto e termos todas as explicações, eu e você, minha gente, vamos receber ela que é nutricionista, a doutora Carol Tomé. Bom dia, doutora, bem-vinda! Bom dia, Frey, tudo bom? Prazer em conhecê-la, doutora. Prazer, é meu. A senhora está vindo de onde? Eu venho de São Paulo. Obrigado, São Paulo, por nos emprestar por um instante a doutora Carol para falar de um assunto muito importante, proteínas. Tudo que a gente come tem proteína, doutora, praticamente. A maior parte dos alimentos que a gente come tem as fontes de proteína, sim. Então, portanto, são essenciais. Exatamente. Doutora Carol, as pessoas em casa agora estão começando a organizar os ingredientes. Daqui um pouquinho tem o almoço, né? Então, é importante incluir no cardápio proteína. Sim, com certeza. Vamos ajudar, então, essas pessoas em casa? Vamos, vamos, sim. Doutora, por favor, sente-se. Gente linda, a doutora Carol já está aqui, o assunto de hoje, proteínas. O nosso cenário está com um cheirinho tão gostoso, gente, porque a doutora vai falar sobre algumas importantes proteínas que não podem faltar na composição aí do equilíbrio do nosso metabolismo. Doutora, então, pra começo de conversa, o que são proteínas? As proteínas, assim como os carboidratos, as gorduras, ela é uma molécula grande, tá? As proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Então, eu gosto até de comparar, por exemplo, a estrutura da proteína como se fosse um colar de pérolas. Ok. Cada bolinha do nosso colar de pérolas representa um aminoácido. Aqui, doutora, se eu posso, desculpe interromper, um colar de pérolas que é importante, é um objeto, mas podemos colocar também as bolinhas do terço? Sim, perfeito. Ah, que legal, né? Perfeito. Então, as proteínas, se nós fôssemos comparar com algo pra deixar bem simples pras pessoas entenderem, elas são parecidas com as bolinhas do terço. Então, cada bolinha representa um aminoácido. Nós precisamos de, pelo menos, 20 aminoácidos diferentes pra formar as proteínas. E elas têm diversos formatos, diversas funções. Então, doutora Carol, eu fico imaginando assim, o nosso tercinho, etc., tem as 10 continhas, depois tem o Pai Nosso, assim que a gente... Então, a soma de vários aminoácidos forma uma proteína ou amino, amina e o ácido é o conjunto disso tudo que forma uma proteína, doutora? São vários aminoácidos. Ok. Que vão formar as nossas proteínas. E aí, nós temos os aminoácidos, que nós classificamos como os essenciais, que são aqueles que nós precisamos consumir através dos alimentos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem aqueles que não são essenciais, que nós já produzimos e tem os condicionalmente. Ok. Outro tipo. É outro, são outro tipo. Outra classificação. Exato. Outra classificação. E temos a outra... Doutora, respira, é a primeira vez que ela está fazendo televisão, gente, você em casa entende, assim, mas é gostoso ouvi-la, viu doutora, é gostoso ouvi-la. Então, eu vou tentar entender isso também do meu jeito, aí a senhora corrige. Então, quando a gente tem as proteínas, que são essenciais no nosso metabolismo, quando a gente fala proteína, é um padrão único, só existe um tipo de proteína que serve para tudo ou cada alimento, cada situação traz um tipo diferente de proteína? Cada proteína, nós temos aí diferença, sim. Temos as proteínas vegetais, temos as proteínas de origem animal, mas no nosso organismo não tem problema, o nosso corpo, ele só precisa dos aminoácidos, independente se é da origem vegetal ou animal. Nós vamos consumir e usar da mesma forma os dois. Aí, doutora, a gente vai lá na farmácia, a gente vê lá aquelas gôndolas, a sessão promoção. E aí vem um monte de frascos de promoção de proteínas. Eu vou lá e compro e começo a ingerir, começo a usar. Essas são as proteínas sintéticas que a gente pode dizer ou são proteínas animal, vegetal sintetizadas ali, doutora? É, tudo que vem industrializado são sintéticos, querendo ou não, né? Pode ser que tenha aí aromatizantes, tenham conservantes. Então, se for para consumir as proteínas, o ideal seria dos alimentos, que é muito mais fácil a gente atingir pela alimentação do que comprar, gastar dinheiro com proteínas que a gente sabe que acaba sendo até um pouquinho mais caro, né, para o nosso bolso. As pessoas, como eu disse no início, doutora, estão preparando o almoço aqui, daqui um pouquinho vai ser aquele almoço, espero que nós sejamos convidados aí na sua casa, viu? Doutora, o que que não pode faltar, digamos assim, de proteína nesse momento do almoço, num cardápio saudável em casa? Não estou dizendo coisas caras, mas no dia a dia, o que que não pode faltar, doutora? Por que que é importante e que não pode faltar? O que não pode faltar? Sempre as proteínas de origem animal, então, por exemplo, poderia ser de uma carne, de um frango. Nós temos aqui uma carninha, um peixinho. De um peixe, exatamente. Nós temos também as proteínas vegetais, que poderiam vir de um feijão, poderia vir de uma lentilha. Bom, vamos, desculpa, no animal ainda, por que que é importante consumir uma carne de peixe, de frango, ou de gado, etc., de origem animal? Que proteínas que elas oferecem e para quê, doutora? Certo, então, nas proteínas animais, nós vamos ter todos os aminoácidos essenciais, que foi o que eu relatei no início. Então, os aminoácidos essenciais, então, eles já têm ali a proteína completa. Já no vegetal, já muda um pouquinho. Eles têm também os aminoácidos, só que muda a proporção. Quando a gente fala de proteína, doutora, assim, a gente sabe o que é essa, uma grande molécula, a senhora comparou brilhantemente com o cloripérolas ou o tercinho, etc., mas quais são as funções que elas têm? Elas servem para quê? Ótima pergunta. As proteínas, elas têm diversas funções no nosso organismo. Então, ela tem a função estrutural. Então, os nossos cabelos, a nossa unha, a nossa pele, ela tem a proteína. Os nossos órgãos, os tecidos, né, do nosso corpo, todos... Então, estrutural. Estrutural, exatamente. Primeira função estrutural, a estrutura orgânica. Exatamente. Tem a função também de formação de enzimas, de hormônios. Então, as proteínas, elas estão em tudo praticamente no nosso organismo. Quer dizer que, então, desde o cabelo, do pelo, da pele, tudo é alimentado com proteína, doutora? Coagulação, cicatrização, são as proteínas que vão fazer isso. A gente chama até as proteínas de tijolinhos, pequenos tijolinhos no nosso organismo, porque ela tem essa função de estrutura mesmo. A pessoa, doutora, assim, a gente sabe que está nessa correria do dia a dia. Sim. A gente vive, tem muito fast food, as criançadas gostam mais dessa linha dos doces. O corpo humano, ele pode carecer de proteína, ou seja, você não está tendo proteína suficiente, né? Pode, doutora. É bem difícil a gente não ter um consumo de proteína, porque a proteína, basicamente, ela está um pouquinho em tudo, né? Mesmo nesses enlatados, esses saquinhos, etc. É, aí não, né? Os industrializados, eles têm muita gordura, têm muito carboidrato, então neles a gente não encontra tanta proteína. O ideal seria, né, os alimentos, comida de verdade, que eu vou chamar. Então, a senhora falou de origem animal, que são fundamentais para isso tudo. A senhora estava citando, já entrou no vegetal. E aí, tem uma gama enorme aqui, doutora. Sim. Explore essa mesa, que é sua, doutora. Bom, então, as proteínas de origem animal, a gente vai ter o complexo B, que é muito importante também para o nosso metabolismo. A única coisa que eu falo para vocês é o seguinte, a proteína de origem animal, vou falar um pouquinho dela também. Claro. Tem as gorduras, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, tem as carnes, tem os queijos, que colocaram muito bem representados aqui. Eu não sei o que que é fabulosa. E eu estou fazendo tudo isso pertinho dessa mesa. Ah, eu adorei essa mesa. Com queijo aqui, gente. Olha o cheirinho. Pena que você, em casa, não possa saborear do cheirinho, do aroma, porque está uma delícia isso aqui tudo, gente. Então, assim, o que eu digo para o pessoal que está de casa? A gente tem que ter um pouquinho cuidado, porque junto com as proteínas, principalmente de origem animal, nós temos também gordura. Então, se é uma pessoa que tem um colesterol um pouquinho mais alto, tem um jabé, se tem uma pressão alta. Então, a gente tem que ter um cuidado um pouco a mais com isso. Não pode chegar à noite e comer um boi, por exemplo, né? Exatamente. E a proteína, por exemplo, tem os queijos aqui que eu estou vendo, tem o queijo amarelo. Então, quanto mais amarelo esse queijo, mais vai ter também gordura nesse queijo. Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio. Tem problema da lactose também, né? Tem que ter um cuidado, tem que ter um... Exatamente. Dependendo da pessoa, do organismo, né? Tem isso também. A gente tem que dar um equilíbrio bacana aqui. E as sementes aí, doutora? A gente está vendo aí, né? As sementes. Bom, nós temos aqui a semente de linhaça, tem a semente de ergelim, tem a semente de chia. As sementes, o que é legal? Sim, nós temos as proteínas, porém, com as sementes a gente também tem fibra. Uau! Então, para quem deseja aí também emagrecer, para quem deseja controlar o diabetes, a hipertensão, as fibras são sensacionais. Elas que vão permitir o movimento do estômago e da alimentação. Vão auxiliar no trânsito intestinal. Você vai ter aí também algumas vitaminas junto com essas fibras, né? Também as oleaginosas, se a gente fosse comparar com as sementes, elas também têm alguns nutrientes. Tem magnésio, tem o zinco, tem as proteínas aqui, né? Principalmente que a gente está falando. O que mais? Tem uma infinidade de nutrientes. Por que é importante, doutora, que vocês nutricionistas recomendam que a gente tenha que comer pelo menos uma ou duas castanhas diárias? O que elas têm aí que são fundamentais, doutora? Por exemplo, as castanhas, além das proteínas, vão ter o zinco. Muito importante aí para o nosso metabolismo também. Tem o magnésio, por exemplo. O magnésio é muito legal porque ele controla a glicemia também da gente. As proteínas, né? Das castanhas e tudo mais. Tem as fibras também. Então, tudo isso aqui, as de origem vegetal, acho elas fundamentais na nossa alimentação por conta dessas fibras e dessas vitaminas que compõem elas, que às vezes no animal a gente não tem. Talvez a gente não tenha tudo isso todo dia em casa, doutora. Mas assim, a gente está mostrando para você que é fundamental ter porque a riqueza de vitamina e de proteína e outros elementos fundamentais do equilíbrio da nossa flora intestinal e tudo mais assim, né? Mas é muito comum, doutora, assim, a gente ter todo dia praticamente um feijão. O feijão é rico também, tem proteína. Tem proteína. É assim, inclusive... Por que o arroz não está aqui? Então, foi uma boa pergunta, eu ia inclusive falar. O arroz, ele faz o quê? Um conjunto muito legal com feijão porque eles formam uma proteína completa. Ah, entendi. Então, um tem lisina, outro tem metionina, que são os aminoácidos que a gente conversou, né? Que estão em falta um no outro. Então, juntos, eles formam uma junção completa e formam aí uma proteína completa também. Então, tem que colocar um arroz com feijãozinho todo dia, vale a pena. Arroz e feijão. Mas também, que nem eu gosto de falar para os meus pacientes, a gente tem que variar a nossa alimentação. Porque assim, o nosso Brasil, a gente tem muita variedade, né gente? Então, a gente tem que aproveitar essa variedade. Nas lentilhas, nesse feijão mais avermelhado que nós temos aqui, na soja, num grão de bico, a gente também vai encontrar o ferro, que é muito importante. O feijão, o nosso feijão carioquinha tem. Mas também, nesses outros, a gente vai encontrar. Então, assim, a gente tem que fazer um rodízio. Ou seja, não é só a proteína. É proteína e mais outros elementos tão ricos, doutora. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter o nosso arrozinho, o nosso feijãozinho, que é maravilhoso. Mas, gente, troca de vez em quando para fazer esse rodízio de nutrientes. Conforme o preparo, claro que não é aula de culinária, etc. Mas conforme o preparo, eu posso perder propriedades da proteína. Por exemplo, eu pego uma carne e vou fritar com óleo vegetal. Eu estou perdendo propriedades da carne, da proteína. Então, qual seria a melhor maneira de resgatar a proteína sem perdê-la? De preparar sem perdê-la? O senhor fala da carne mesmo? Da carne, da carne. Da carne, assim. Da carne, ela não vai perder proteína. Tá bom? Não vai perder proteína. Não importa a forma de preparo. Não importa. É, não tem problema. Mas, de origem vegetal, a gente tem que ter um cuidado a mais com o preparo. Então, assim, por exemplo, as leguminosas, que são ali da família do feijão, a gente tem que fazer um remolho antes, porque a gente tem os fatores antinutricionais. Então, os fatores antinutricionais, eles ficam ali, descansados ali no feijãozinho. E se a gente coloca eles de molho de um dia para o outro, vai trocando essa água, a gente desativa eles e eles atrapalham na absorção do cálcio, aliás, do ferro, perdão. Então, aí a gente tem que fazer esse remolho para desativar eles. As saladas, a cenoura, legume, brócolis, isso também são fontes ricas de proteína? Olha, todo alimento vai ter um pouquinho de proteína, tá, o Frei? Então, nós falamos o quê? Que aqui são os alimentos que têm muita abundância de proteína. Mas, querendo ou não, em outros alimentos, alguns vegetais, tal, a gente tem um pouquinho. Mas nós falamos que os outros são fontes, por exemplo, os vegetais que o senhor citou são mais fontes de vitaminas, minerais, tá? Então, aqui é onde a gente encontra mais abundância. Olha, gente, nós estamos mostrando aqui alimentos de origem animal, vegetal, processados que o queijo, etc, tudo são fontes de proteínas, de outros elementos também tão importantes. Então, é importante a gente mostrar para você variar, como disse a doutora Carol, no seu cardápio, né? Isso ali não fica só na mesma, porque o nosso organismo começa também a se acostumar com a mesma coisa e a gente tem uma variedade enorme. Tem alguns que são mais baratos, mais caros, mas assim, de vez em quando, seria interessante você incluir no seu cardápio. A doutora trouxe um quadro, né, que vai ilustrar. Eu vou convidar a doutora, assim, para a gente falar para quem está em casa, doutor, por favor. Aqui, então, a senhora, aqui tem os aminoácidos, as proteínas, como são classificados, é isso, doutora? Exatamente. Então, nós temos aqui os aminoácidos que são essenciais. Então, os essenciais são aqueles que a gente precisa consumir mesmo na nossa rotina, através dos alimentos. Os não essenciais são os que o nosso organismo produz, tá? Que é a lanina, o ácido aspártico, enfim. E esses aqui são os condicionalmente essenciais. O que que acontece? Eles, o nosso organismo, ele produz, Frei. Só que nós precisamos... Nós temos proteínas que o nosso próprio organismo produz. É, são aminoácidos, né? Então, esses aminoácidos aqui, os não essenciais e os condicionalmente essenciais, a gente produz. Só que esse daqui, qual que é a diferença? Em situações de patologias, em doenças, esses aqui podem não serem produzidos na quantidade ideal. Então, aí poderia ser colocado, então, com uma suplementação, dependendo do caso da pessoa, tá? Ô, doutora, eu tô vendo aqui essenciais, essenciais e condicionalmente essenciais, eu tô vendo algo que me chamou a atenção, que é as terminações. Ina, 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 raríssimos ano aqui, Ina, 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 Ina. Ou seja, quando eu vejo alguma coisa que termina Ina, eu já lembro que isso aí é um aminoácido. Exatamente, porque faz parte do grupo amino. Amino, a estrutura do aminoácido, se a gente for falar bioquimicamente, tem um grupo amino. Então, esse Ina, quer dizer o quê? Que lembra esse grupo amino, quer fazer referência a isso. Aí, doutora, assim, pra não confundir que parece, que parece parecido, enfim, a gente vê rosobastatina, simvastatina, esses medicamentos, etc, as estatinas, a família das estatinas. Tem alguma coisa, ou são só semelhante no nome, doutora? Não, não. São só... Só semelhança. Só o finalzinho que é parecido, né? Exatamente. Então, aqui, então, é importante... São nomes, são vários nomes, gente, aqui, estitina, né? São nomes até um pouco difíceis, às vezes, de pronunciar. Que são as essenciais, mas sabendo que a gente encontra tudo isso, isso faz bem, onde? Nas alimentações, principalmente a alimentação saudável. Doutora Carol, entra em nossa salinha da saúde, doutora, a salinha da fé aí. Então, falamos do primeiro bloco, proteínas. Recapitulando, então, quando a gente ouve falar proteínas, proteínas são? São grandes moléculas que são formadas por aminoácidos, onde a gente encontra mais em carnes, ovos, leguminosas, castanhas. Tem tudo, tudo, praticamente, tem proteína. Tem proteína. E a gente precisa dela, né, doutora? Exatamente. A senhora falou assim que é um colar de pérolas, um tercinho, a gente pode falar também um trem, um grande trem, com vários vagões também. Exatamente. Tudo juntinho, esse caminho, né? Faz sentido, boa. Faz sentido. Gostei. Doutora, as pessoas também querem interagir e participar conosco e mandaram as suas perguntas. Aqui o povo tem vez, o povo fala com a gente. Vamos lá. Bom dia, eu sou o Laércio, da cidade de Cotia, da Paróquia Imaculada Conceição. Eu gostaria de saber se tem um limite para ingerir proteína por dia? O Laércio fez questão de dizer a sua paróquia. Que bonito, comprometido. Aí, doutora, eu posso comer, por exemplo, eu estou vendo aquelas oleaginosas, posso comer 15 por dia, doutora? Temos uma quantidade, né, gente? Não é assim a vontade, tá? Então, nós temos as diretrizes nutricionais que falam o quê? Que a gente tem um limite. Então, as proteínas dependem o quê? Da quantidade de exercício físico que essa pessoa faz, dependem da saúde dessa pessoa. Então, a gente tem que analisar tudo isso. Qual que é a quantidade ideal? Por exemplo, a DRI, que é a nossa diretriz, fala o quê? Que uma pessoa sedentária, 1 grama de proteína, 0,8 a 1 grama de proteína, já é o suficiente, né? Por quilo de peso. Então, depende também do peso da pessoa, tá? Porque o corpo vai também eliminar, né? O excesso, ele vai eliminar, doutora. É, vai eliminar ou vai armazenar. Então, temos também, para pessoas que são praticantes de exercício físico, elas precisam ter uma porcentagem um pouquinho maior de proteínas. Que vão gastar mais energia, né? Vão gastar mais energia, depende da intensidade do exercício. Então, aí, de 1 grama e meio de proteína, 2 gramas é o ideal, tá? Passando disso por quilo, tá, gente? Então, passou disso, aí o corpo ou elimina ou você armazena. Acho que armazenar tem consequências, viu? Mais uma pergunta aqui, mais uma pergunta, por favor. Bom dia, meu nome é Sabrina Vanessa, sou do interior da Bahia, de Guanambi, e eu queria saber o que a falta de proteína pode causar no corpo. Bom dia, Sabrina. Vamos ajudar a Sabrina, doutora. Sabrina, muito obrigada pela sua pergunta. Então, a falta de proteína, você pode ter aí, a sua massa muscular pode diminuir um pouquinho, você não vai ter a produção das enzimas que são necessárias para o nosso metabolismo funcionar direitinho, os hormônios necessários. Então, nós precisamos ter um equilíbrio, né? Não muito, nem pouco, mas tem que ter esse equilíbrio para você ter esse aporte certinho aí. Muito bem. Mais perguntas chegando aqui no Saúde e Fé. Bom dia, eu sou Diego de Jundiaí. Gostaria de saber se a proteína faz bem para a circulação do sangue? Bom dia, Diego. Proteína e circulação do sangue. Proteínas também, gente. A proteína, nós temos a hemoglobina, por exemplo. Mais uma ina, hemoglobina. Ina. Fazer massas, né? Então, a hemoglobina é uma proteína da nossa corrente sanguínea e tudo mais. Então, assim, nós precisamos. Na falta dela, nós temos a anemia. Então, assim, outra relação que a gente faz. Então, por exemplo, Ofrei, nós nas carnes que nós mostramos aqui, além das proteínas, nós também temos o ferro que faz parte da hemoglobina. Então, se a gente deixa de consumir, por exemplo, as carnes ou até mesmo as leguminosas que têm ferro, consequentemente a gente vai ter aí uma anemia e essa redução, tá? Entendi. Quanta coisa, quanta informação vai lá. Exatamente. Mais perguntas aqui no Saúde e Fé, por favor. Bom dia, meu nome é Bruno Ramos, eu sou da cidade de Jacuí, Minas Gerais. Eu gostaria de saber se o ovo deixa de ser proteína depois que ele é frito. E aí, doutor, o ovo está cru é um jeito, cozido é outro, frito é outro, perde proteína? Não, não perde proteína. Isso daí pode ficar tranquilo que proteína continua lá, tá bom? A melhor maneira... O que a gente fala é que a estrutura da proteína, vamos supor um cabelo, um cabelo enroladinho igual o meu. Se eu aliso o meu cabelo, ele é feito de proteína, então ele vai perder o formato, mas os aminoácidos ainda vão estar lá. Então, quando a pessoa faz... Mas assim, não tem nada a ver perder nutrientes. Aquela chapinha ali, o alisamento, você estica a proteína, quando vem a chuva, volta. A gente fala que desnatura as proteínas. Ah, entendi. Mas assim, os aminoácidos que são importantes para o nosso metabolismo, eles continuam lá, então não tem relação nenhuma com a parte da preparação da comida, vocês podem ficar tranquilos. Desnatura, mas a primeira chuva, a primeira lavada, volta original, então volta aí, né? Interessante a gente saber disso. Vamos lá, mais uma pergunta aqui no Saúde e Fé. Eu sou a Rosane Abade de Oliveira, da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E eu gostaria de saber quais são as melhores proteínas para diabetes. A pessoa tem diabetes, está controlando diabetes, assim, tem que... a restrição e o melhor. Em relação ao diabetes, evitar mais, que nem eu falei para o Frei, as gorduras que vem junto com essa proteína. Então assim, opta mais por uma carne um pouco mais branca, um frango, um peixe. Os vegetais, as proteínas de origem vegetal não tem problema, você pode consumir, não tem problema, né? É só respeitar o que? A recomendação da quantidade para ela. Porque essas sementes que a gente está vendo aí, doutora, ela tem a oze, que é o açúcar também, então tem que dar uma maneirada, doutora? Sim. Nós também nas proteínas, por exemplo, as leguminosas, nós encontramos também um pouquinho de açúcar, tá bom? Mas em contrapartida, como ele é um alimento rico em proteína e também tem fibras, ele ajuda no diabetes, tá? Então quando a gente tem fibra junto com o carboidrato, então aquele açúcar não vai subir tão rápido na corrente sanguínea da pessoa. Eu tenho onde compensar, né? Exatamente. E sem contar, que eu falei para o Frei, que também tem o magnésio, o magnésio ajuda no controle glicêmico, então assim, elas devem sim comer as leguminosas, mas só o cuidado com a quantidade, para não exceder e não diminuir muito. Mais uma perguntinha aqui, por favor. Bom dia, eu sou a Jussiara de Carira Sergipe e gostaria de saber se a proteína engorda. E aí, doutora, assim, como demais, o corpo elimina ou armazena? Eu estava com medo desse armazenar, e esse armazenar é o engordar, doutora? É, a gente tem que pensar o seguinte, Frei, tudo que está em excesso, imagina um copo cheio, uma hora esse copo vai ficar cheio e não vai ter onde utilizar. Então, os riscos que a gente tem, ou é eliminar ou engordar mesmo. Então, também tem essa questão aí da gente armazenar em forma de gordura, porque o nosso corpo, ele vai tentar utilizar essa proteína de outra forma, né? Que faz bem, faz bem. Então, tem que ser moderação, né, doutora? Exatamente, exatamente. Temos perguntas para o WhatsApp, meu diretor? Tem chegando perguntas, então, além das perguntas, o povo fala, pergunta para o WhatsApp. A nossa amiga Dona Maria Aparecida de Jacareí, pertinho da gente aqui, Dona Maria Aparecida, Bom dia para a senhora, que bom que a senhora está conosco, Dona Maria. Tenho 50 anos, devo consumir mais proteínas devido à idade? Pergunta Maria Aparecida, doutora. Pergunta excelente da... Maria Aparecida. Da Dona Maria. Dona Maria, com certeza, tem uma parte da nossa idade, a gente tem um declínio biológico, tá? Então, assim, dependendo se essa pessoa, ela não faz um exercício físico, se essa pessoa, ela não pratica mesmo nada, ela vai perder massa muscular com a idade. Então, assim, dependendo do seu caso, ao longo do tempo, pode ser que possa aumentar um pouquinho. Então, procura um nutricionista para ele te orientar direitinho. E o Rogério Pereira, doutora Carol, de Sorocaba. Obrigado, Rogério. Bom dia para você. Que bom que você está conosco. Qual a função da proteína em nosso corpo? Recapitulando aí a pergunta do Rogério. Vamos recapitular. Rogério, bom dia. Então, as funções da proteína, estrutural, funcional, a parte também da imunologia, da nossa imunidade, as proteínas. Exatamente, também tem essa função aí. Então, tudo, a gente vai ter um pouquinho de proteína, ela vai te ajudar na sua estrutura corporal para que o seu corpo funcione direitinho. Maravilha, Rogério. E a Dona Amélia Moreira, de Joinville, Santa Catarina. Bom dia, Dona Amélia. Deus abençoe. Já conheço o Joinville, viu? Como saber qual alimento é rico em proteína, doutor? Como eu sei? Quando eu vou lá no mercado, está no rótulo lá, doutor, eu tenho que prestar atenção, isso aqui é rico em proteína, etc. É, geralmente no rótulo, é muito importante vocês saberem ler rótulos. Mas que nem a gente está falando aqui, vocês olhando esses alimentos, pensam assim, tudo que é de origem animal vai ter mais proteínas. Automaticamente tem proteína ali. E os feijões, a família dos feijões também vão ter. Então, é questão de costume mesmo. Bater o olho assim, poxa, esse daqui tem proteína. Então, os alimentos fontes aqui nós temos. Eu vou pedir para o Câmara dar mais uma mostrada no geral, assim, para você na sua casa, fixar realmente, assim, tudo aí que é rico em proteína e a proteína faz bem. Essa grande molécula, aminoácidos, etc., que ajuda a combater tanta coisa, proteger tanta coisa. E as proteínas estão aí para isso, viu, gente? É por isso que hoje tivemos o prazer de conversar com a doutora Carol Tomé, nossa nutricionista. Quem quiser entrar em contato, gente, vale a pena. 011-980-24-3711. Está na tela para você copiar. E também o Instagram, comece a segui-la, viu? Eu vou seguir. Que é arroba nutre.carolte, né? Nutre.carolte, né? Para você começar a seguir também. No Instagram tem vídeos, dicas fantásticas, fundamentais. Mas não esqueça também de visitar o nutricionista, viu? Não é só redes sociais, visite o nutricionista aí. Doutora, eu queria imensamente agradecer. Posso lhe entregar um presente, doutora? Claro, muito obrigada. Mas com uma promessa. A senhora vai levar para o seu consultório para tomar sua aguinha de vez em quando lá. Pode ser? Com certeza. Vou guardar com muito carinho, Frei. Muito obrigada. A canequinha do programa. Esse aqui é um mimo religioso. É o São Peregrino, protetor contra o mal do câncer. Gostaria que a senhora levasse também com muito carinho. Muito obrigada, viu, Frei? Muito obrigada. Podemos esperar outras visitas suas aqui no Saúde de Fé? Com certeza, com certeza. Que Deus abençoe, doutora. Muito obrigada. A senhora é muito simpática, viu? A senhora é muito simpática, viu?